Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de análise na reta, onde hoje nós vamos apresentar alguns critérios de convergência para séries, poderia acrescentar aqui no título, para ficar mais específico. Os critérios que nós vamos apresentar lidam com convergência de séries. O primeiro deles é um teorema devido ao Leibniz, que se nós tivermos uma sequência decrescente e o limite dessa sequência vai para zero, então quando a gente olha para essa série alternada, essa série converge. Lembra que essa série alternada vai ficar algo desse tipo. Aqui a gente coloca o n mais 1, a gente está começando no n igual a 1, só para ficar o primeiro termo aqui com sinal, digamos, positivo na frente. Não que o a 1 tenha que ser positivo, mas sem sinal negativo na frente do a 1. Então isso daqui seria a série a 1 menos a 2 mais a 3 menos a 4 e por aí vai. Então seria essa série alternada. Aí nós estamos dizendo que quando esses termos a n, o limite da sequência vai para zero e essa sequência é decrescente, isso é uma condição suficiente para que essa série alternada converge. Então para provar esse resultado, a primeira coisa que a gente faz é considerar que é a sequência das somas parciais, então sn é a n-esma soma parcial, para todo número natural, nós vamos provar algumas igualdades aqui que vão nos ajudar a estabelecer a convergência dessa sequência, porque a gente quer provar que essa sequência então aqui converge uma vez que ela é a sequência das somas parciais da série. Então nós vamos mostrar que para todo n natural, a soma parcial, a subsequência dos índices pares da soma parcial satisfaz isso daqui. O 2n mais 2ésimo termo é o 2nésimo termo da sequência da soma parcial, mais esse termo menos esse termo da sequência original, da sequência que define a série junto com a sua alternância. E aqui na parte ímpar dessa sequência, o s de 2n mais 1 é igual a s de 2n menos 1 menos a 2n mais a 2n mais 1. São coisinhas bem mecânicas aqui, mas que vão ajudar a gente a estabelecer o nosso resultado. Então vamos provar isso. Então primeiro, dado um n, o que é essa soma aqui parcial? 2n mais 1. Por definição é a soma de k de 1 até esse número, 2n mais 1, que é 2n mais 2, menos 1 elevado a k mais 1, é a k. Aí eu vou, para aparecer o s2n, eu vou somar primeiro até o 2n. Então essa é a soma até o 2n e aqui eu vou explicitar os termos com k igual a 2n mais 1 e k igual a 2n mais 2, certo? Então quando o k é 2n mais 1, o k mais 1 vai ficar o quê? Então vai ficar 2n mais 1 mais 1, a 2n mais 1, somado com o menos 1, agora com k igual a 2n mais 2, eu vou ter 2n mais 2 mais 1, o a com k igual a 2n mais 2. Então aqui, essa soma aqui é o s2n, a soma de 1 até 2n do termo da série alternada. Aqui é menos, porque olha só, aqui vai ficar mais, por que vai ficar mais? Porque é menos 1 elevado a 2n mais 2, que é par. Então é 1 vezes o a 2n mais 1, menos, o que menos? Porque vai ficar 2n mais 3, 2n mais 3 é ímpar, então vai ficar menos a 2n mais 2, certo? Então está estabelecida a primeira igualdade. Olha aqui, s2n, a 2n mais 1 menos a 2n mais 2. Agora a segunda igualdade. s2n mais 1 assim, por definição, é a soma com k indo de 1 até 2n mais 1, menos 1 elevado a k mais 1, a k. A gente vai fazer a mesma coisa que agora, tá? Eu vou somar até o 2n menos 1 primeiro, então. E aqui eu coloco os índices que faltam. k igual a 2n, menos 1 elevado a 2n mais 1, a 2n, mais o k igual a 2n mais 1. Então, menos 1 elevado a 2n mais 1, mais 1, a 2n mais 1. Aí aqui eu tenho a soma até o índice 2n menos 1. Aqui menos 1 elevado a ímpar, então é menos mesmo, a 2n. Aqui 2n mais 2, então é par. Então é mais a 2n mais 1, que era exatamente o que a gente queria, né? Que era exatamente o que a gente precisava. Então chegamos. s2n menos 1 menos a 2n, mais a 2n mais 1. Então por que isso foi útil? Num primeiro momento a gente já tem então de cara que a gente vai usar agora o fato da sequência ser decrescente. Então o fato da sequência ser decrescente não foi à toa que a gente colocou esses carinhas aqui. Isso daqui então é negativo, porque esse termo aqui é uma unidade a mais o índice do que esse daqui. Então esse é maior do que esse, então essa diferença é negativa. Aqui já é o contrário. Essa diferença é positiva porque o índice maior está aqui com o sinal mais na frente, digamos assim. Então como conclusão, como essa sequência aqui é decrescente, aqui a gente pode colocar uma sequência não crescente, tá? Essa sequência aqui não precisa ser decrescente não. Se for decrescente, beleza, mas não precisa dessa hipótese. Isso daqui, pode ser, não está errado, mas a gente pode colocar não crescente, que aí o resultado fica mais forte. E aí se ela for não crescente, esse número A2N mais 2 é menor ou igual ao A2N mais 1, porque ele tem um índice a mais, e a sequência não é não crescente, a sequência A, né? A sequência A é não crescente. Então, esse número aqui, ele é maior ou igual a zero, certo? E esse número aqui é menor ou igual a zero, porque essa sequência é não crescente. Então, o A2N mais 1 é menor ou igual ao A2N. Então, o A2N mais 1 menos A2N é menor ou igual a zero. Então, essa sequência dos pares, ela é não decrescente, porque o S2N mais 1 vai ser maior ou igual ao S2N, e a sequência dos ímpares, das somas parciais ímpares, com índice ímpar, vai ser uma sequência não crescente. Aqui é... Ah, deixa eu trocar aqui. Aqui é não crescente, né? Eu troquei a hipótese para ficar mais forte. Então, essa sequência aqui, ó. Primeiro, essa sequência S2N, ela é não decrescente, e, em segundo lugar, essa sequência dos ímpares, S2N menos 1, é não crescente. Então, ambas são monótonas. O nosso objetivo para provar para provar que a sequência S2N original converge, o nosso objetivo é mostrar que essas duas sequências aqui convergem. E aí, agora, o que falta é mostrar para mostrar que elas são convergentes, a gente vai mostrar que essa sequência aqui basta mostrar que elas são limitadas, certo? A gente só precisa mostrar que essas duas sequências são limitadas porque elas são monótonas, então elas irão convergir como consequência de suas limitações. Um detalhe que eu esqueci de colocar aqui na hipótese, pessoal, é que esses números que a gente está trabalhando, o AN, eles são todos positivos, tá? Então, a gente tem que supor que o AN aqui, na verdade, não negativo já é o suficiente para a gente. AN maior ou igual a zero para todo o N natural, acho que já é o suficiente. não precisa ser positivo, não. Tudo bem? Se for positivo, melhor ainda. Então, a gente tem que ter isso, AN maior ou igual a zero para todo o N natural, eu esqueci de digitar a hipótese, e a sequência não crescente. Com isso, a gente vai provar o seguinte, a gente vai provar que a sequência S2N é menor ou igual a S1 para todo o N natural, isso vai me dizer, então, que essa sequência é limitada superiormente, como ela é não decrescente, ela vai ser convergente por isso. E a gente vai mostrar que a sequência dos ímpares, eu já vou começar com 2N mais 1, porque o S1 não necessariamente vai ser verdadeiro, vai ser por conta disso, né? Com N igual a 1, S2 é menor ou igual a S1, que vai ser o que já vai estar aqui. Mas eu vou começar no 2N mais 1. Então, pode colocar o menos 1 aqui, então, não tem problema. 2N menos 1 aqui mesmo, tá bom. Então, a sequência dos ímpares, nós vamos mostrar que é uma sequência limitada inferiormente. E aí, ela sendo limitada inferiormente, como nós vamos provar, sendo não crescente, ela vai ser convergente por isso. Bom, aqui vai ficar fácil, então, porque, olha só, a gente pode aproveitar algumas contas que nós já fizemos aqui atrás, né? O S2N, vamos lá, a gente já fez essa continha aqui atrás? Ah, não, não fiz, não. Tá, deixa quieto, então. O S2N, ele é a soma parcial até o índice 2N menos 1, certo? Aqui é K mais 1, AK, somado com o... com essa parcela aqui, com o índice 2N. Então, menos 1 elevado, no lugar de K é 2N, então, é 2N mais 1, A2N. Aí, aqui eu tenho o S2N menos 1, e aqui eu vou ter o menos A2N. Aí, olha só, é porque aqui é um ímpar, né? Aí, o que acontece? Eu sei que essa sequência S2N menos 1, cadê, cadê, cadê? Ela é não crescente, né? Então, todo mundo já é menor ou igual a S1, com certeza. Se ela é não crescente, ela é isso daqui que acontece, né? Dos ímpares. S1 é maior ou igual a S3, que é maior ou igual a S5, e por aí vai. E continua. Então, todo mundo, como em qualquer sequência não crescente, todo mundo é menor ou igual ao seu primeiro termo, se ela é não crescente. Então, essa primeira parte aqui é menor ou igual a S1, menos A2N. E aí, eu estou supondo que essa sequência dos termos A são todos não negativos, então, menos A2N é menor ou igual a zero. Então, isso daqui é menor ou igual a S1. Certo? Então, acabou. S2N é menor ou igual a S1. Aqui agora, nesse primeiro caso, aqui, o primeiro caso foi esse. Primeiro caso não, né? A primeira desigualdade foi demonstrada. A segunda, para o N igual a 1, é verdade? Porque, olha aqui, para o N igual a 1, a gente vai ter a desigualdade S1 maior ou igual a S2, que é verdade, porque para N igual a 1, aqui é verdade. Para N igual a 1, S2 é menor ou igual a S1. Então, aqui, vale com N igual a 1. Então, a gente pode supor o N maior que 1. Para N igual a 1, ok? Só para a gente poder falar do N menos 1 depois e isso continuar sendo natural. Então, suponha N maior que 1. Então, agora, o que vai acontecer? O S2N menos 1, cadê? S2N isso. S2N menos 1 é a soma. Eu vou até o 2N menos 2. Opa, K de 1 até 2N menos 2. Aqui, a gente supõe o N maior que 1 só para isso daqui não ser zero. Porque se o N fosse igual a 1, isso aqui é zero, esse somatório não faz sentido. Mas com o N maior que 1 é no mínimo 2, então aqui vai ser 2. 2N menos 2 é no mínimo 2. soma de menos 1K mais 1 a K. Isso até o 2N menos 2 mais o menos 1. No lugar do K, o 2N menos 1. Aí somado com 1 a 2N menos 1. Aí isso aqui é o S 2N menos 2, que é a mesma coisa que o S2 vezes N menos 1. Certo? aqui mais, né? Porque menos 1 é elevado a 2N só, porque esse menos 1 vai embora com 1, mais a 2N menos 1. E esse termo aqui, vamos lá, essa sequência aqui está dos pares, né? Então, essa sequência aqui tem um índice par. Então, como a sequência dos índices pares é não decrescente, acontece isso, né? O S2 é menor ou igual ao S4, que é maior ou igual ao S6, e por aí vai. Então, como em qualquer sequência não decrescente, todos os seus termos são maiores ou iguais ao primeiro aqui. Então, isso daqui é maior ou igual a S2. E esse cara aqui é maior ou igual a zero, porque a gente está supondo que a sequência A é formada por termos não negativos. Então, fica S2 mais zero, S2. Então, S2N menos 1 é maior ou igual a S2 para todo o N natural. Foi provado. E aí, como conclusão, a gente tem que essa sequência dos ímpares ela é limitada inferiormente e essa sequência dos pares é limitada superiormente. Então, a gente conseguiu as duas coisas que a gente precisava. E aí, com isso, se a S2N é não decrescente e limitada superiormente, ela converge para o supremo, né? Das suas entradas. E se S2N menos 1 é não crescente e limitada inferiormente, ela é convergente e a gente sabe que converge até para o ínfimo dessas entradas. Então, essas duas sequências são convergentes. Com isso, a gente prova que a sequência original SN é convergente. Só que, antes disso, a gente vai mostrar que essas duas sequências convergem para o mesmo número. A gente vai mostrar isso agora. Aliás, olha aqui. A gente já pode mostrar isso agora. Não tem nem muito segredo, não, porque a gente já sabe que para todo o N a gente pode aproveitar essa igualdade. O S2N é igual a S2N menos 1 menos A2N. Então, se eu já sei que as duas sequências convergem, essa daqui converge para zero. Então, o limite das duas vão ser iguais. Então, isso aqui vai acontecer. E também, o limite da sequência S2N quando o N vai para o infinito é igual ao limite quando o N vai para o infinito da sequência S2N menos 1 menos A2N. Isso, como as duas convergem, isso é o limite quando o N vai para o infinito da sequência das somas parciais com índice ímpar menos o limite da sequência A2N e esse limite é zero porque A2N é uma subsequência da sequência original AN que, por hipótese, vai para zero, converge para zero. O limite é zero. Então, isso aqui é o limite quando o N vai para o infinito de S2N menos 1 menos zero que é a mesma coisa que o limite quando o N vai para o infinito da sequência S2N menos 1. Então, as duas convergem e vão para o mesmo número. Agora, a gente vai mostrar que esse número que eu vou chamar de A é o limite da sequência SN. Ou seja, A o limite da sequência S2N quando o N vai para o infinito que a gente sabe que é a mesma coisa que o limite quando o N vai para o infinito da sequência S2N menos 1. A afirmação para fechar a demonstração é mostrar que o limite da sequência original quando o N vai para o infinito isso é igual a A. Para provar isso a gente pega um Y maior que zero qualquer e a gente vai usar essas duas condições. A gente sabe que esses dois limites aqui são iguais ao A. Então, só para a gente não confundir aqui na notação que a gente vai usar a gente sabe, por exemplo, que do fato desse limite aqui ser A existe então eu vou chamar M1 e M2 naturais tais que para, por exemplo, N vou chamar de M por enquanto só para deixar a variável N para a sequência original agora M maior que M1 claro, M natural e M maior que 1 implica necessariamente que o S2M que é o termo da sequência dos índices pares as somas parciais menos A é menor que Y e também o M natural e o M maior que M2 implica que o S2M menos 1 menos A também é menor que Y aí agora a gente vai se aproveitar desse fato e aí para N suficientemente grande a gente vai escolher um N0 aqui em termos desse M1 e M2 se aproveitar do fato de que todo número natural ou ele é par ou ele é ímpar e aí a gente vai usar isso para mostrar que em qualquer caso para um N suficientemente grande esse S e N vai se enquadrar em uma dessas possibilidades e portanto vai satisfazer aquilo que a gente espera que seja satisfeito então eu vou tomar o N0 eu acho que esse N0 aqui vai funcionar se ele não funcionar a gente dá uma ajeitada aqui depois mas eu acho que se a gente tomar o N0 como sendo o máximo entre duas vezes o M1 e duas vezes M2 a gente consegue o que a gente precisa então eu tenho que mostrar que para todo N maior que N0 o S e N menos A em módulo é menor que Y então vamos lá então vamos pegar aqui um N natural qualquer com N maior que N0 então então esse esse N ele pode ser escrito assim eu posso escrever ele dessa forma ele pode ser escrito da forma 2M menos R então existe um M natural tal que o N é 2M menos R onde esse R é 0 ou 1 tá bom aqui eu estou dividindo o caso aqui eu estou colocando as possibilidades isso aqui é uma maneira de dizer que o N pode ser par ou ímpar certo então a gente pode escrever esse N como sendo 2M menos R onde o R é igual a 0 ou 1 se o R for 0 porque esse N é par é o caso em que R é par e se o R for igual a 1 é o caso em que ele é ímpar tudo bem e aí o que que acontece se o N for par ou seja eu vou dividir nos dois casos aqui se o R for igual a 0 então o que que vai acontecer então N é igual a 2M certo e eu estou supondo que o N é maior que N0 tá então isso daqui é maior que N0 e o N0 é maior ou igual a N1 a 2M1 tudo bem então o que que nós temos disso a gente tem então que o sendo 2M maior que 2M1 isso implica que o M é maior que M1 tudo bem só que se o M for maior que M1 a gente sabe que isso daqui é verdade tá aqui em cima o módulo do S2M menos A é menor que Y só que nesse caso específico o N é o 2M então aqui a gente tem o SN menos A menor que Y que é o que a gente queria provar então no caso em que o R é igual a 0 ok então a gente pode supor que o R é igual a menos 1 e ver se a gente conclui a mesma coisa se o R for igual a menos 1 o que que nós temos aqui agora a gente vai ter então que o N é 2M menos 1 e eu estou supondo que o N que é essa coisa é maior que o N0 e o N0 também é maior ou igual ao 2M2 certo que é maior do que 2M2 menos 1 com certeza eu estou tirando uma unidade então por que que isso é importante porque isso aqui vai implicar pela lei do cancelamento se você da relação de ordem e ela é válida nós já aprovamos isso esse menos 1 aqui vai embora com esse menos 1 eu vou ter 2M maior que 2M2 e no fim das contas a gente conclui que o M é maior que o M2 só que quando o M é maior que o M2 a gente tem essa informação aqui o módulo de 2M opa do S 2M menos 1 menos A é menor que Epsilon só que nesse caso isso é o N o N é o 2M menos 1 então a gente chega também na mesma conclusão o módulo de S N menos A é menor que Epsilon isso fecha então essa afirmação que nós fizemos porque nós analisamos todos os casos e aí acabou se o limite de S N é igual a A então essa sequência é convergente portanto lembra que essa sequência é a sequência das somas parciais da série que nós estamos analisando então essa série aqui menos 1 elevado a N mais 1 é convergente porque a gente mostrou que a sequência de suas somas parciais é convergente e isso fecha essa demonstração do teorema de Leibniz esse teorema de Leibniz para sequências alternadas nessa proposição agora nós vamos ver algumas propriedades com respeito a operação de soma diferença e multiplicação por um número real de uma série e a permanência da convergência das séries que você está usando para obter as novas então por exemplo se você tem duas séries convergentes a série que você obtém a partir da soma dos termos gerais dessas séries também vai convergir e digamos que a série da soma é a soma das séries ou seja essa série obtida pela soma também vai convergir para a soma das duas séries a mesma coisa para a diferença e a mesma coisa para o produto por um número real escalar certo? e aí a gente vai para provar essa proposição basicamente a gente vai usar o que nós já sabemos sobre essas propriedades para limite de sequência se a gente chama então se a gente dá nome para as sequências que dá somas parciais vai ficar bem simples provar esse resultado então vou chamar de S e T as sequências das somas parciais da série A N e da série B N e aí a gente ataca um problema de cada vez aqui se a gente chamar de o N a soma parcial dessa série obtida pela soma dos termos gerais das duas séries originais a gente sabe que a soma de números reais é computativa então disso vai seguir imediatamente que o N para qualquer N natural sendo esse somatório de AK mais BK é a mesma coisa que o somatório do K de 1 até N do AK somado é só usar a propriedade comutativa com o somatório dos BKs só que isso daqui é exatamente o S e N e esse daqui é o TN tudo bem? então isso vale para todo o N natural como eu sei que S e N e TN convergem porque a série A N e a série B N convergem então essa série o N também converge e o limite dela que por definição é isso daqui é a série do A N B N por definição é o limite da sequência o N quando o N vai para o infinito e o limite da soma é a soma dos limites então o limite de o N mais o limite de TN o limite de S N mais o limite ô Jesus vamos lá o limite da sequência S N mais TN é a mesma coisa que o limite de S N mais o limite da sequência TN e esses últimos por definição esse daqui é a série A N já que essa série converge então ela é o limite das suas somas parciais mais a série B N que é o limite das somas parciais dessa série então chegamos naquilo que a gente gostaria de ter provado o item B é completamente análogo aqui dá para fazer o item B o A e o B ao mesmo tempo porque é só você para o item B deixa eu colocar ele de vermelho aqui para o item B o que você faz você dá o mesmo nome aqui a diferença que se você chamar de VN aqui com menos a mesma coisa só que menos o VN aqui vai ser igual a aqui vai ter o menos certo porque o somatório dessa diferença é o somatório dos primeiros caras menos o somatório do segundo é só colocar o menos em evidência e usar a comutatividade dos termos que não tem sinal com isso eu vou ter aqui SN menos TN então a série AN menos BN por definição é o limite de VN que vai existir porque ele é a diferença de duas sequências que convergem então aqui vai ser o limite de VN e aqui vai ter um menos porque é o limite de SN menos o limite de TN e aqui vai ser então por definição a série AN que é o limite dessa sequência menos a série BN que é o limite dessa sequência das somas parciais da série BN então extremamente análogo é só você fazer essas alterações adequadas como eu indiquei em vermelho aqui e o item C se a gente chamar de WN essa série ou a soma parcial da série somatório de CAN que seria isso daqui CAK então se isso aqui se a gente define o WN dessa forma vai ser bem bem análogo aqui também o que vai acontecer daí o WN esse C você pode colocar em evidência ele vai ser igual a C vezes o somatório do AK isso para todo N natural aliás isso daqui já pode ser escrito assim como o WN é C vezes essa soma que é a soma parcial da série AN que aqui então é o SN isso vale para todo N natural então o que vai acontecer como SN é convergente essa sequência aqui também das somas parciais da série CAN também vai ser convergente então isso implica que essa série aqui é CAN por definição é esse limite o limite das somas parciais que eu chamei de WN só que o limite de WN ele exige essa sequência converge e converge exatamente para C vezes o limite de SN então a gente está usando essa propriedade de tirar o C do limite que a gente já viu e isso daqui é C vezes então como SN é a sequência das somas parciais da série AN o limite disso existe porque eu estou supondo que a série converge então o resultado disso vai ser C vezes a própria série AN então a gente conseguiu provar exatamente conforme enunciado no item 6 então a gente pode usar essas propriedades agora sem o menor constrangimento e aí a gente define um conceito importantíssimo no contexto de séries um conceito muito importante que é o conceito de uma série ser absolutamente convergente uma série AN vai ser absolutamente convergente se eu olhar para a série com termo geral substituindo o AN pelo módulo do AN e essa série for convergente então esse absolutamente convergente vem o termo absoluto vem aí de valor absoluto do módulo então se você troca o AN pelo seu valor absoluto e essa série ela é convergente então você diz que a série AN é absolutamente convergente o primeiro exemplo que a gente vê de séries absolutamente convergentes é a série geométrica agora com esse A entre menos 1 e 1 se o A tiver entre menos 1 e 1 por que isso aqui é verdade? porque essa série A elevada a N essa série de potências ela é absolutamente convergente porque quando o A está entre menos 1 e 1 isso aqui acontece então isso aqui acontece o módulo do A é menor que 1 e nós já vimos que quando eu tenho um número real que é menor que 1 essa série aqui que é a série geométrica ela converge a série desse número que é menor que 1 elevado a N com N de 0 até infinito ela é convergente só um detalhe aqui é que quando esse A for igual a 0 você começa essa série no 1 para evitar de falar de 0 elevado a 0 mas ela vai convergir do mesmo jeito tudo bem? então essa série aqui é convergente porque é uma série geométrica onde o número que você está usando para tomar as potências ele é menor que 1 e maior ou igual a 0 isso é importante a gente já viu que entre 0 e 1 entre 0 e 1 essa série que converge se essa base das potências estiver entre 0 e 1 só que essa série a gente sabe que o módulo do produto é o produto dos módulos então como consequência disso a potência do módulo é o módulo da potência então a gente vai ter isso daqui no termo geral a gente vai ter uma igualdade então a série vai continuar convergindo porque o módulo de a elevado a n é o módulo de a elevado a n sem pausa dramática então essa série aqui é convergente e olha só se essa série aqui é convergente com o módulo aplicado no termo aqui dentro então por definição essa série aqui tirando o módulo deixando só o termo original isso aqui por definição então é absolutamente convergente certo então está demonstrado que toda a série de potências com a base entre menos 1 e 1 é uma série absolutamente convergente e aí no próximo resultado nós vamos ver que a convergência absoluta ela é mais forte do que a convergência ou seja toda a série absolutamente convergente ela é convergente em particular então como é que a gente demonstra isso primeira coisa é pegar uma série arbitrária que seja absolutamente convergente então seja a n uma série absolutamente convergente certo então isso significa por definição que essa série aqui módulo do a n é convergente eu quero mostrar que a série a n só a n sem o módulo é convergente certo para isso a gente vai usar um artifício interessante eu vou tomar pn eu vou definir assim tome não acho que define fica melhor defina pn da seguinte forma olha eu vou dizer que o pn é an se o an é maior ou igual a zero e vou dizer que o pn é zero se o an é menor que zero isso daqui é o que a gente chama de parte positiva digamos assim ou parte não negativa da série an e eu também vou definir a parte negativa digamos assim qn vai ser definido como menos an se o an é menor ou igual a zero e zero se o an é positivo isso aqui foi definido para todo o n natural e aí é claro que isso aqui acontece pela própria definição isso aqui acontece o pn é maior ou igual a zero e o qn é maior ou igual a zero para todo o n natural fácil né porque em qualquer caso aqui se o an for maior ou igual a zero o pn é o an que é maior ou igual a zero e se o an for menor que zero o pn é zero que é maior ou igual a zero aqui a mesma coisa se o an for menor ou igual a zero o qn é menos an só que o menos an vai ser maior ou igual a zero nesse caso porque o an é menor ou igual a zero e se o qn for zero ok isso daqui o zero é maior ou igual a zero E aí, uma coisa que vai ser bastante útil para nós aqui é mostrar que, com essa definição, Pn mais Qn resulta sempre no módulo de An para todo o N natural. Isso aqui é bem simples, porque se você pega um natural qualquer, tem duas chances. Primeiro caso, suponha que o An seja maior ou igual a zero. Então, por definição, o que vai acontecer? Por definição, o Pn é igual a An, então, olha aqui, se o An for maior ou igual a zero. E o Qn, eu acho que aqui a gente pode trocar, tá? A gente pode colocar menor que zero aqui, porque dá no mesmo, só que aí fica mais fácil para a gente aqui. Então, se o An é maior ou igual a zero, vale isso, o Qn é zero. Dá para trocar ali, porque vai dar no mesmo, no fim das contas. Porque se o An for zero, os dois ficariam zero aqui, ficariam menos zero. Então, o Qn e menos zero é zero. Então, fica a mesma coisa. Então, nesse caso, a gente tem o quê? O Pn mais Qn, ele é igual a An mais zero, que é o próprio An. E como o An é maior ou igual a zero, o módulo do An é igual ao próprio An. Então, a gente obtém a igualdade que nós desejávamos para esse caso. A gente vai supor, então, que o An seja menor que zero. Nesse caso, o que acontece? O Pn, por definição, é zero, né? Isso, zero. E o Qn é o menos An. Então, isso aqui vai implicar, por exemplo, que o Pn mais Qn é zero mais menos An, que é zero menos An, que é igual a menos An, que é, com o An menor que zero, o menos An é o que é o módulo do An. Certo? Então, a gente obtém a mesma igualdade. Ótimo. E aí, o que acontece? Estabelecido essa igualdade, sabendo que esses dois caras são maiores ou iguais a zero, então, em particular, a gente conclui isso. Em particular, para todo o An natural, o Pn é menor ou igual a Pn mais Qn, e isso é igual ao módulo do An. Por que isso aqui vale? Porque o Qn é maior ou igual a zero. E, de igual forma, o Qn é menor do que ou igual a Pn mais Qn, porque o Qn é maior ou igual a zero, e isso aqui é o módulo do An. Certo? Agora, a gente usa o critério da comparação. Porque como essa sequência aqui converge, é com o módulo, né? Como essa sequência aqui converge, então, nós estamos aptos a usar o critério da comparação, porque Pn e Qn são números não negativos, lembra que isso é importante para poder usar o critério da comparação. Então, os termos gerais da série Pn e Qn são não negativos, e eles estão limitados por termos que eu sei que a série deles converge. Então, pelo critério da comparação, a gente pode concluir que essas duas séries aqui, a série Pn e a série Qn, são séries convergentes. Ambas convergem, certo? Aí, agora a gente vai provar um outro fato que ocorre, que vai nos permitir fechar a questão usando uma proposição anterior que nós vimos. A gente mostra rapidamente que Pn menos Qn é igual a An, para todo o An natural. Pega um An natural qualquer. De novo, vamos dividir em dois casos. Suponha que o An seja maior ou igual a zero. Então, está aí, neste caso, o Pn, por definição, é o An, certo? E o Qn é zero. É só olhar a definição aqui em cima. No caso aqui, o An é maior ou igual a zero, o Pn é An e o Qn é zero. Então, quando eu pego o Pn menos Qn, isso é An menos o zero, que é An. Que era o que eu queria provar, certo? Então, está provado que o Pn menos Qn é o An. No outro caso, a gente obtém algo similar, porque quando o An é menor que zero, agora o Pn é zero, por definição, e o Qn é menos An, por definição. Então, neste caso, a diferença Pn menos Qn é igual a zero menos An, que no fim das contas vai resultar no mesmo An como no caso anterior. Então, está estabelecido este fato. Agora, a gente usa a proposição que nós provamos hoje. Como estas duas séries, Pn e Qn, convergem, então, a série dada pela diferença entre os termos gerais destas duas séries também vai convergir. Então, logo, assim, essa série aqui converge. Isso aqui nem precisava do que a gente fez. Então, essa série aqui converge. Isso aqui é pela proposição que nós provamos hoje. Só que agora sim, pelo que nós provamos, o termo geral Pn menos Qn é o termo An, que era exatamente o que a gente queria provar. Então, a série original, sem o módulo, converge. Então, isso prova que toda série absolutamente convergente é convergente. Então, se a gente voltar aqui no exemplo anterior, em particular, essa série geométrica com razão, digamos assim, entre menos um e um, converge. Seja lá qual for o número. Então, a gente conseguiu estender. Num primeiro momento, a gente tinha a convergência dessa série para o A entre zero e um. Agora, a gente conseguiu estender isso para o A entre menos um e um. A convergência. Porque a gente tem algo que é até mais forte, que é a convergência absoluta. A gente tem um exemplo. A gente acabou de provar que toda série absolutamente convergente é convergente, mas a recíproca não vale. A recíproca, você pode ter uma série que converge, mas que não é absolutamente convergente. Por exemplo, essa série aqui, ela é convergente pelo teorema de Leibniz. Certo? Essa série converge pelo teorema de Leibniz. Essa série seria o quê? Tem uma alternância com n igual a 1. Aqui, você vai ter o menos um ao quadrado, que é positivo. Então, 1 sobre 1. Então, vai ficar 1. Aí, no próximo, é 1 sobre 2. Então, 1 menos meio, mais um terço, menos um quarto. Então, essa série é alternada aqui. Com o termo 1 sobre n, só que alternando os sinais, digamos assim. Essa série converge pelo teorema de Leibniz. Só que ela não é absolutamente convergente. Porque quando você olha para essa série aqui, que é você repetir o termo geral, só que pegando o módulo dele, o módulo disso daqui, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, é a mesma coisa que essa série aqui. É a série, vamos lá. Menos 1 elevado a n mais 1 em módulo é 1, independente de qual seja o n. Porque esse daqui vai ser o módulo de menos 1, tudo elevado a n mais 1. O módulo de menos 1 é 1, e 1 elevado a n mais 1 é 1. Então, aqui em cima vai ficar 1. Lembre-se que o módulo da razão é a razão dos módulos. E o módulo do n, n é um número natural. Então, é positivo. Então, é o próprio n. Então, assim, a série obtida da original, colocando-se os módulos no termo geral, resulta na série harmônica, que a gente já sabe que é divergente. Então, está aqui um exemplo de uma série que é convergente, mas que não é absolutamente convergente. Então, isso daqui mostra que essa série, apesar de convergir, mas ela não converge absolutamente. Certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a convergência absoluta, em termos gerais, é estritamente mais forte do que a convergência comum, digamos assim, que muitas vezes é chamada de convergência condicional. Agora, a gente vai provar um teorema que começa a preparar o terreno para um dos principais testes de convergência de séries, que é o famoso teste da razão ou o teste da Lambert. Para isso, a gente vai provar um resultado mais geral primeiro, que vai sair bem rápido do critério da comparação, que é o seguinte. A gente supõe que a gente tem duas sequências de números reais, AN e BN, a princípio com algumas hipóteses. Por exemplo, a gente supõe que o BN seja diferente de zero para todo N natural, só para eu poder dividir por BN. E a gente vai assumir que a sequência dada pela razão entre AN e BN é uma sequência limitada. E a gente vai assumir que a série BN é absolutamente convergente. Então, essas duas hipóteses são suficientes para garantir a convergência absoluta do AN. Isso vai ser simples por quê? Quando eu digo que essa sequência aqui é limitada, por hipótese, então, por uma das hipóteses, existe um C real que vai ser até positivo, tal que isso daqui acontece. Já que essa sequência é limitada, então o módulo do AN sobre BN é limitado por esse número C para todo N natural. O que significa dizer, então, que o módulo do AN é menor ou igual a C vezes o módulo de BN, certo? Esse C é positivo. E esse módulo de BN eu posso jogar para cá multiplicando. Não vai alterar a desigualdade, porque ele é não negativo, pelo menos. É positivo, porque eu sei que os caras são diferentes de zero. Então, o módulo é positivo. E a gente tem isso daqui para todo N natural. Agora, a gente tem por hipótese que isso daqui converge. essa série aqui converge, porque a série BN é absolutamente convergente. E aí, pelo item C de uma das proposições que nós mostramos hoje, essa série aqui, então, converge. Essa série aqui converge. Certo? Aliás, aqui faltou escrever, né? Como essa série aqui converge, então, essa série aqui converge. Agora, a gente usa o critério da comparação, porque o termo geral da série módulo de AN é menor ou igual ao termo geral dessa série que eu sei que converge. Como os números envolvidos são maiores ou iguais a zero, porque o módulo aparece, então, pelo critério da comparação, a gente consegue concluir a convergência da série módulo de AN. Então, essa série módulo de AN, pelo critério da comparação, ela é convergente. Agora, dizer que essa série com o módulo de AN é convergente é dizer que a série original AN é absolutamente convergente. Então, isso fecha a demonstração desse teorema. Aí, a gente tem um corolário importante que está quase chegando no teste da razão, que é o seguinte. Se eu tiver uma sequência de números reais com AN diferente de zero para todo o N natural, só para eu poder dividir, e eu conseguir limitar a razão entre o termo sucessor com o antecessor em módulo por um mesmo número real que é menor que 1, então, se existe um C real positivo, aqui, tal que o módulo de AN mais 1 sobre AN é menor ou igual a C para todo o N natural, aliás, para todo o N é suficientemente grande, não precisa nem ser para todo o N. Para nós aqui, a partir de um certo valor já é o suficiente. Então, a gente consegue concluir que a série AN é absolutamente convergente. A ideia aqui é o seguinte, é que se isso daqui acontece, a hipótese vai implicar nisso daqui, a gente consegue mostrar que o módulo do AN mais 1 sobre C elevado a N mais 1 é menor ou igual a módulo de AN sobre C elevado a N para todo o N natural suficientemente grande. Porque se a gente provar isso para N suficientemente grande, a gente vai poder considerar só um rascunho aqui, a gente vai poder considerar então essa sequência aqui, o módulo do AN sobre C elevado a N, o N natural, e essa sequência aqui ela vai ser não crescente a partir de um certo valor. Mas se ela é não crescente a partir de um certo valor, ela vai ser limitada. Ela vai ser limitada. E aí o fato dela ser limitada vai garantir a sua... E aí essa sequência sendo limitada a gente vai poder aplicar o teorema anterior nela. Porque eu sei que a sequência C, que a série C elevada a N é absolutamente convergente porque o C está entre 0 e 1, digamos assim. É esse C que é positivo. Esse C que é positivo. Então a gente já sabe que a série geométrica converge absolutamente pelo que nós vimos nos exemplos hoje. então o teorema anterior vai terminar com esse corolado. Então como é que a gente prova isso daqui? Bom, a gente sabe o seguinte. Por hipótese, existe um N0 natural tal que o módulo de AN mais 1 sobre AN isso é menor ou igual a C para todo N maior que N0. Para todo N natural maior que N0. Certo? Então daí, para todo N natural com o N maior que N0, vamos provar que aquela desigualdade ali ocorre. A gente tem que provar que isso daqui acontece. Olha só. O módulo de AN mais 1 sobre C elevado a N mais 1. Vamos lá. Essa coisinha aqui implica que o módulo do AN mais 1 é menor ou igual ao C vezes o módulo do AN. Certo? Então isso daqui vai ser menor ou igual como C elevado a N mais 1 continua sendo maior que 0, eu posso repetir ele aqui. e o módulo de AN mais 1 é menor ou igual a C vezes o módulo de AN. E aqui embaixo continua com C elevado a N mais 1. Então esse C que está aqui em cima pode ser cancelado com um dos C's aqui de baixo. Então vai ficar aqui o módulo do AN sobre o C elevado a N. Certo? Então, fechamos a demonstração dessa afirmação que foi feita. e aí a conclusão é que essa sequência aqui o módulo de AN sobre C elevado a N para N maior que N0 é uma sequência não crescente. Agora, se ela é uma sequência não crescente ela é limitada superiormente. Mas esses números aqui são não negativos então eles também são limitados inferiormente. Então isso daqui implica necessariamente que essa sequência é limitada. Agora, se uma sequência é limitada a partir de um certo valor ela toda é limitada. porque é só você pegar esse valor que limita ela e depois pegar o máximo entre os módulos dos caras que não são potencialmente limitados por esse valor que você tinha anteriormente. Pega o máximo entre isso tudo aí e a gente já fez milhares de vezes. Então, essa sequência aqui agora toda ela é limitada. Então a gente está colocando as coisas encaixando para poder usar o teorema anterior. Então, o BN aqui é o C elevado a N. Então, essa sequência e o AN é o módulo do AN. Só para ter em mente o enunciado do teorema anterior. Então, essa sequência de quocientes aqui é limitada e eu sei pelo exemplo como o C está entre 0 e 1. Então, essa série aqui nós já vimos hoje em um dos exemplos que essa série aqui ela é absolutamente convergente. Certo? Então, pelo teorema anterior olha só vamos lembrar aqui do teorema anterior. se você tem um quociente se o quociente dessas duas sequências é uma sequência limitada e a série do denominador é absolutamente convergente então a série do numerador vai ser absolutamente convergente. É o que nós temos aqui. A sequência desses quocientes ela é a sequência limitada e a sequência do denominador é absolutamente convergente. então pelo teorema anterior essa sequência aqui ela é absolutamente convergente. Mas aí ela passa se ela é absolutamente convergente ela é convergente. Então essa série com um módulo é em particular convergente. Agora se a série com um módulo é convergente é porque a série sem um módulo digamos assim é absolutamente convergente. Que era exatamente o que a gente queria provar. A série a n é absolutamente convergente e isso encerra a demonstração desse corolário. E agora a gente está com tudo na mão para provar o famoso teste da razão ou teste da Lambert para obter sequência para obter convergência absoluta de séries. Se você tem uma série desculpa se você tem uma sequência que vai servir de termo geral para uma série em que essa sequência é tal que todos os seus termos são diferentes de zero uma maneira de você testar a convergência absoluta dessa série é você calcular o limite dessa sequência. Se esse limite da sequência dado pelo módulo de a n mais 1 sobre a n se ele existe e é um número menor que 1 se isso acontece então essa série a n é absolutamente convergente. E tem o seu análogo no caso que esse limite é maior que 1 se esse limite existe e é maior que 1 a gente consegue concluir a divergência dessa série então é um teste muito bom então como é que a gente prova essa primeira parte? O item A é basicamente uma aplicação do resultado anterior porque se o limite dessa sequência é menor que 1 eu dei um nome para esse limite então se o L que é o limite dessa sequência que eu estou supondo que existe se o L é menor que 1 eu posso escolher um C entre o L e o 1 então tome C real com isso daqui acontecendo na verdade eu já vou pegar dois caras assim logo vou tomar C e D reais porque eu acho que formalmente a gente vai precisar C e D reais com o L menor que D menor que C menor que 1 eu coloquei dois números aqui no meio distintos entre o L e 1 tem infinitos eu posso escolher esses dois aqui eu vou escolher o D menor que o C vou escolher de modo que isso já aconteça aí o que acontece a gente já sabe que se o limite de uma sequência aqui que é o L é menor que o D eu já sei que os termos dessa sequência vão ser menores ou iguais a esse valor D aliás eu já consigo eu não precisava desse D aqui no meio não porque nessa implicação a gente consegue o estrito a gente consegue a ordem estrito aqui não precisa desse D não tá é só quando eu aplico o limite em ambos os lados de uma desigualdade que o menor estrito pode sumir mas nesse caso aqui o menor estrito não some não é só dar uma olhadinha lá na aula sobre limites e desigualdades que vocês vão ver que eu tô aplicando um resultado de lá então esse C é maior que L então pra N suficientemente grande a gente pode concluir que os termos dessa sequência que é a sequência módulo de AN mais 1 sobre AN módulo de AN mais 1 sobre AN eles são menores que C pra todo N suficientemente grande e aí a gente cai no caso do teorema anterior se isso daqui acontece como AN é diferente de zero então isso daqui acaba implicando que essa série aqui exatamente o teorema anterior aqui existe um C menor que 1 tal que isso daqui acontece eu nem precisava do menor estrito mas tudo bem a gente tem o menor estrito então se isso daqui acontece pra todo N suficientemente grande a sequência de termos é formada por caras diferentes de zero tá tudo no esquema aqui pra aplicar então a série AN é absolutamente convergente pelo teorema anterior aqui é corolário anterior essa série então é absolutamente convergente então o item A foi o item B a gente consegue concluir a divergência porque o limite dos termos o limite do termo geral da sequência não vai ser zero olha só o que vai acontecer se o L é maior que 1 a gente usa o mesmo resultado então isso daqui acontece no caso que o L é maior que 1 como ele é o limite dessa sequência a gente consegue garantir que os seus termos aqui a gente não precisa de um C auxiliar não é os seus termos os termos dessas sequências são maiores do que 1 então pra todo N suficientemente grande e aí então o que vai acontecer o módulo do AN mais 1 é maior do que o módulo do AN pra todo N suficientemente grande agora isso é uma sequência de termos positivos porque o AN é diferente de zero então você tem uma sequência de termos positivos crescente isso aqui então vai acabar obrigando a afirmar vai acabar obrigando a afirmar que essa sequência aqui dos módulos de AN não converge pra zero não converge para zero porque olha só se ela não converge eu vou vou falar a demonstração se essa sequência não converge ela não converge pra zero com certeza agora se ela convergir se essa sequência converge como essa sequência aqui é crescente é a sequência que não converge pra zero porque se ela não converge ela não converge pra zero mas se ela convergir eu tenho uma sequência crescente então se ela convergir ela vai convergir pra um limite que é maior por exemplo do que o módulo do A1 porque se ela é crescente o fato dessa sequência convergir se ela converge ela vai ser limitada então ela vai ser limitada superiormente então o fato dela ser crescente limitada superiormente nos diz que o limite da sequência é o supremo desses termos aqui então o supremo é maior do que o módulo do A1 por exemplo então esse limite vai ser maior que o módulo do A1 e o módulo do A1 é maior que zero porque esses termos são todos positivos o IN é diferente de zero então o módulo do A1 é maior que zero então esse limite se existir vai ser maior que zero então se essa sequência originalmente não converge ela não converge para zero em particular agora se ela convergir para algum número não vai ser para zero vai ser para outro número positivo então isso aqui é verdade essa afirmação é verdade em qualquer caso agora se essa sequência com os módulos não converge para zero essa aqui sem os módulos também não converge para zero é um exercício aí para trás eu não sei se eu deixei esse exercício para vocês mas é um exercício clássico esse olha só é um exercício clássico que a essa altura do campeonato vocês já devem ter feito ele ou visto aí no livro texto que vocês estão acompanhando se você tem uma sequência de números reais que convergem para A a sequência dos módulos desse número vai convergir para módulo de A então por exemplo se você colocar o A igual a zero se o limite de uma sequência é zero o limite dos seus módulos é igual ao módulo de zero que é zero aí se você ler a contrapositiva disso olha se o limite dessa sequência não é zero se ela não converge para zero a contrapositiva vai dizer que o limite dessa sequência original sem um módulo também não pode ser zero e aí se o limite dos termos gerais de uma série não converge para zero essa série nós já sabemos que precisa divergir então porque a convergência da série implica no limite do termo geral ser zero então isso aqui vai implicar que a série AN diverge certo? então fechamos aí o teste D'Alembert o teste de D'Alembert ou o teste da razão também como é muito conhecido e só um comentário rápido é que é o seguinte para você aplicar esse teste em geral o que você vai fazer é calcular esse limite aqui em uma determinada sequência tudo bem? e aí nós vimos que se esse limite é menor que 1 eu consigo concluir a convergência absoluta se o limite é maior do que 1 eu consigo concluir a divergência uma observação é que se esse limite der 1 o teste fica inconclusivo porque as duas coisas podem acontecer dependendo da sequência que você tomar por exemplo se você pegar essa sequência aqui 1 sobre N o módulo de AN mais 1 sobre AN vai ser o que? o módulo vai sumir porque é todo mundo positivo aqui vai ser 1 sobre N mais 1 sobre 1 sobre N isso daqui é a mesma coisa que N sobre N mais 1 que é a mesma coisa que brincando aqui vai ser 1 menos 1 sobre N mais 1 certo? e aí esse limite é 1 o limite então dessa sequência que é igual a essa sequência que é igual a essa sequência que é igual a essa sequência essa sequência aqui converge para onde? para 1 esse termo aqui vai para 0 então isso aqui converge para 1 e a gente sabe que essa série diverge essa série aqui diverge é a série harmônica então por exemplo se você tentar aplicar o teste de D'Alembert para essa sequência você mostra que o limite é 1 você consegue calcular que o limite é 1 e você tem a divergência da série mas se você pega essa série aqui com o termo geral 1 sobre N ao quadrado por exemplo se o AN é outra coisa que agora nesse caso o AN mais 1 sobre AN em módulo vai ser o que? vai ser o módulo vai embora vai ficar 1 sobre N mais 1 ao quadrado sobre 1 sobre N ao quadrado que é a mesma coisa que N ao quadrado sobre N ao quadrado mais 2N mais 1 e aqui você pode dividir por N ao quadrado em cima e embaixo só para a gente conseguir calcular o limite bonitinho aqui dividindo por N ao quadrado em cima e embaixo você vai ter 1 aqui em cima e aqui embaixo dividindo por N ao quadrado você vai ter 1 mais 2 sobre N mais 1 sobre N ao quadrado aí essa sequência aqui vai convergir para quem? vai convergir para 1 também você vai convergir para quando N vai para o infinito isso daqui usando as propriedades de limites que nós já temos limite do quociente é o quociente dos limites então tudo bonito 1 sobre 1 mais 0 mais 0 que é 1 então nesse caso o limite dessa sequência aqui que você usa o limite dessa razão é 1 e você tem a convergência a gente sabe que essa série aqui converge converge então assim quando o limite dessa sequência dá 1 você não pode concluir acerca da convergência ou da divergência da série justamente porque você tem exemplos de séries com termos gerais satisfazendo isso divergindo e você tem exemplos de séries com termos gerais satisfazendo isso e convergindo então o teste é inconclusivo quando esse limite é 1 você só consegue concluir algo dele quando esse limite é menor que 1 ou maior que 1 então a gente precisa ficar atento a isso e uma das principais aplicações do teste de D'Alembert é a prova de que essa série x elevado a n sobre n fatorial ela é convergente ela é absolutamente convergente para todo x real e aí sendo isso aqui absolutamente convergente isso define um número real que é o limite da sequência de somas parciais que é a própria série quando ela converge a gente tem essa identificação e aí a gente pode usar essa expressão para definir essa função que é classicamente chamada de função exp ou função exponencial que no futuro essa função vai ser utilizada para definir a função exponencial da constante de Euler na verdade isso daqui vai ser como nós vamos definir por exemplo a exponencial por um valor real vai ser definida exatamente assim motivados inicialmente porque nós já vimos que essa série aqui de 1 sobre n fatorial é exatamente a constante de Euler foi assim que ela foi definida foi assim que ela foi definida vocês vão lembrar disso e aí isso aqui seria o e elevado a 1 que é no lugar do x você coloca 1 então a gente estende essa definição das potências da constante de Euler a um valor de x qualquer por meio dessa série e aí depois a gente usa essa função para definir a função a potência de um número real positivo por qualquer número real usando usando essa função exponencial mas a gente vai precisar de mais ferramentas para tratar disso com mais detalhes então a gente precisa de construir teoria ainda para poder chegar num ponto em que a gente consegue lidar melhor com essas coisas mas por enquanto essa função está bem definida a gente só precisa provar que essa série aqui é absolutamente convergente para qualquer valor de x então se você pega como é que a gente prova então que isso é absolutamente convergente se você pega um valor de x qualquer você pode definir essa sequência aqui eu vou definir a n como sendo a sequência dada pelo termo geral dessa série x elevado a n sobre n fatorial isso aqui para todo n maior ou igual a zero já que essa série começa do n igual a zero então eu vou definir isso para todo n maior ou igual a zero que é o nosso z mais aqui são os números inteiros não negativos então observe o seguinte para todo n natural para todo n é maior ou igual a zero observe que para todo n maior ou igual a zero positivo aliás inteiro não negativo a gente tem que calcular essa expressão aqui para depois calcular o limite dela então a n mais 1 sobre a n vai ser o que por definição então é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial sobre x elevado a n sobre n fatorial no fim das contas fazendo a divisão das frações isso é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial multiplicado pelo inverso da fração de baixo que é n fatorial sobre x elevado a n então dá para simplificar algumas coisas n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial então vai embora esse n fatorial aqui e vai ficar só n mais 1 aqui embaixo e esse x elevado a n vai embora e fica só um x aqui em cima então no fim das contas fica x sobre n mais 1 então agora ficou fácil então o limite dessas então o módulo em módulo a gente precisa calcular o limite desse módulo o módulo de a n mais 1 sobre a n então é o módulo de x sobre o n mais 1 porque o n mais 1 é positivo então o módulo dele é n mesmo e aí como isso aqui vale para todo o n não negativo a conclusão é que o limite dessa sequência é o limite da sequência aqui em cima constante o módulo de x sobre n mais 1 que é 0 certo? porque esse aqui embaixo vai para infinito aqui em cima é constante em particular é limitado então esse limite aqui é 0 você também pode tirar esse módulo de x aqui do limite aí você vai ter você vai ter a sequência 1 sobre n mais 1 que é uma subsequência da sequência 1 sobre n que a gente sabe que converge para 0 então isso daqui é 0 certo? que é menor que 1 que era o que a gente precisava então como esse limite aqui dessa sequência é menor que 1 e todas as entradas dessas sequências são diferentes de 0 Errou! aqui a rigor a gente tem que separar os casos porque para usar o teste da razão a gente tem que usar a gente tem que saber que o a n é sempre diferente de 0 mas a gente trata esse caso em separado aqui aqui a gente só tem que fazer uma convenção pessoal de que essa série aqui o n de 0 até infinito com x elevado a n sobre n fatorial eu estou querendo dizer que na primeira parcela a gente vai convencionar que ela começa com 1 então essa parcela é desse tipo aqui 1 mais x sobre 1 fatorial mais x ao quadrado sobre 2 fatorial até infinito em termos em termos de formato tudo bem? só para a gente evitar descrever o x elevado a 0 sobre 0 fatorial só para evitar esse termo x elevado a 0 porque quando x é 0 esse 0 elevado a 0 dá pano para a manga e eu não quero entrar nessa polêmica e na definição disso não a gente poderia convencionar que 0 elevado a 0 é igual a 1 isso não teria um grande problema mas eu realmente não gostaria de discutir isso agora isso é uma discussão que pode ficar para depois e aí com isso em mente com isso em mente o caso o caso em que o x é igual a 0 pode ser tratado aqui em separado porque para a gente aplicar o teste da razão a gente precisa que os nossos an aqui sejam diferentes de 0 e se o x for 0 isso aqui vai ser tudo 0 então se o x é 0 a gente tem o seguinte olha o a 0 nosso o que eu estou dizendo é o seguinte nessa série o primeiro termo é 1 o a 0 é 1 por definição e aí os demais o an é x elevado a n sobre n fatorial para todo o n natural então quando o x é 0 a gente tem o a 0 igual a 1 deixa eu fechar aqui o a 0 igual a 1 e os demais caras aí sim como as potências agora são positivas e o x é 0 tudo isso aqui agora vai ser 0 se o x for 0 para todo o n natural então se eu olhar para as somas parciais para a sequência de somas parciais da série quando o x é 0 a gente vai ter o seguinte o a 0 é 1 aí mais a 1 que é 0 até o an que também é 0 então essa sequência é constante igual a 1 para todo o n não negativo certo? então o limite dela como ela é constante igual a 1 o limite dela é exatamente igual a 1 então ela converge basicamente é isso que a gente está dizendo e ela converge absolutamente porque os seus termos são não negativos então essa convergência aqui é absoluta então é só mesmo para a gente poder tratar o caso x igual a 0 ficar com a consciência limpa e aí depois de tratar o caso x igual a 0 a gente supõe o x diferente de 0 aí agora sim supondo o x diferente de 0 a gente pode usar o então todos os an são diferentes de 0 e satisfazem isto aqui então pelo teste de D'Alembert os nossos termos aqui são todos diferentes de 0 e o limite do módulo do an mais 1 sobre an é igual a 0 que é menor que 1 então pelo teste de D'Alembert segue que essa série aqui an converge absolutamente só que essa série converge absolutamente bom o an é o que nós chamamos de x elevado a n sobre n fatorial x elevado a n sobre n fatorial então essa série converge absolutamente tudo bem então está provado que para qualquer x real essa série converge absolutamente no caso em que o x é igual a 0 isso converge para 1 no caso em que o x é igual a 1 por exemplo isso converge por definição nós já provamos que essa série converge antes 1 sobre n fatorial isso em particular isso aqui é uma nova demonstração de que aquela série converge e aí o limite para quando x é igual a 1 o valor dessa série para quando x é igual a 1 é o que a gente chama de constante de Euler que vai desempenhar um papel importantíssimo na nossa disciplina um pouco mais para frente agora nós vamos preparar o terreno para demonstrar um outro teste clássico de convergência que é o teste da raiz a gente prova esse teorema aqui primeiro que ele com ele a gente consegue provar o teste da raiz como um corolado a gente vai mostrar então que se eu tiver uma sequência de números reais que vão determinar o termo geral da série que eu estou tratando se existe um ser real então o teste vai ser esse daqui a pouco não é exatamente esse mas esse daqui é um caso mais forte digamos assim se existe um ser real menor que 1 que limita esses termos a raiz enésima do módulo de a n se isso acontece para todo n suficientemente grande não precisa ser para todo n se for melhor ainda mas não precisa ser para todo n basta que seja a partir de um certo n se isso acontece para n suficientemente grande esse c tem que ser menor que 1 isso é importantíssimo então essa série é absolutamente convergente então a prova é bem rápida porque olha só por hipótese existe um n0 natural onde essa desigualdade aqui ocorre para todo n maior que n0 certo agora essa desigualdade ocorrer lembra que a função potência ela é ela é não decrescente para valores não negativos né e é o caso aqui esse número aqui é não negativo esse c também é não negativo então se eu elevo a n em ambos os lados pela definição de raiz n esme eu tenho o módulo do a n aqui e desse lado eu tenho o c elevado a n e isso acontece para todo n natural com n maior que n0 agora a gente usa o critério da comparação e o fato de que esse c ele é positivo tá esse c aqui ele é positivo a gente pode escolher ele positivo né e aí o c vai ser positivo entre 0 e 1 então como isso acontece nós já vimos hoje como isso daqui acontece aqui pode ser menor ou igual não tem problema não como porque a gente ele poderia ser até entre menos 1 e 1 né para aplicar isso que a gente vai aplicar nós vimos hoje que essa série aqui ela é hoje não nós já vimos há algum tempo atrás essa série aqui ela é convergente é a série geométrica porque o c tá entre 0 e 1 ele tem um tamanho certo para a gente ter essa convergência e aí como o módulo do a n ele é maior ou igual a 0 então nós estamos nós podemos usar o critério da comparação eu tenho que o módulo de a n é menor ou igual a c elevado a n para n suficientemente grande módulo de a n é um número não negativo então pelo critério da comparação olha aqui essa condição aqui me permite usar o critério da comparação então ele esse critério vai implicar que a série módulo de a n é convergente mas dizer que a série módulo de a n é convergente é por definição dizer que a série original que eu estou tratando é absolutamente convergente certo e isso encerra a demonstração desse teorema que como consequência vai gerar o famoso teste da raiz que basicamente ele tem uma certa similaridade com o teste da razão digamos na hora de verificar uma certa hipótese se a gente consegue provar por exemplo que o limite dessa sequência raiz eniesma do módulo de a n é menor que 1 então a gente consegue provar que a série obtida com esse termo geral é absolutamente convergente de igual modo se o limite dessa mesma sequência for maior que 1 então essa série é divergente então a gente vai demonstrar usando os resultados anteriores primeiro eu vou a gente está supondo que em ambos os casos que essa sequência converge então eu vou chamar de L o limite dessa sequência e a gente vai analisar em cada caso o que acontece com esse limite então no item A a gente está supondo que esse limite é menor que 1 então se o L é menor que 1 aqui a gente vai usar uma estratégia parecida eu consigo então colocar um número C aqui no meio então existe um C real com L menor que C menor que 1 certo? e aí como L é o limite da sequência eu tenho certeza que para N é suficientemente grande os termos da sequência são menores do que 1 então daí na verdade eu vou aplicar isso no C o limite da sequência é porque eu preciso usar o teorema anterior o limite da sequência raiz eniesma do módulo de AN é menor que C então eu sei que a partir de um certo N todos esses valores aqui são menores do que C então isso é um resultado que nós vimos na aula de limites e desigualdades então se você não assistiu essa aula é bom que você assista então daí raiz eniesma do módulo de AN tem que ser menor do que C para todo N natural suficientemente grande e aí pelo teorema anterior acabou né olha só é só porque é o teorema anterior estamos exatamente nessas hipóteses então raiz eniesma do módulo de AN é menor ou igual a C com C menor que 1 para todo N suficientemente grande então acabou né tranquilaço certo então o teorema anterior garante que essa série então vai ser absolutamente convergente agora o que acontece se o limite for maior que 1 se o L for maior que 1 que a gente quer provar a divergência né então isso quer dizer que o limite da sequência raiz eniesma do módulo de AN com N tendendo a infinito é maior que 1 então isso significa que essa série essa sequência satisfaz isso os termos dessa sequência raiz eniesma do módulo de AN isso é maior que 1 para todo N suficientemente grande certo agora se a raiz eniesma do módulo de AN é maior que 1 como se trata de números positivos a função potência é crescente então se eu elevar N em ambos os lados a desigualdade permanece então o módulo do AN vai ser maior do que 1 elevado a N que é 1 isso para todo N natural suficientemente grande ora se o módulo do AN é maior que 1 para todo N natural suficientemente grande não tem a menor condição dessa sequência convergir para 0 certo não tem a menor condição da sequência AN convergir para 0 porque se ela convergisse para 0 por exemplo colocando o épsilon igual a 1.5 o módulo do AN deveria ser menor que 1.5 por exemplo para N suficientemente grande mas como que para N suficientemente grande o módulo do AN é maior que 1 e menor que 1.5 ao mesmo tempo não tem como isso seria uma contradição então o módulo do AN a sequência AN então não pode convergir para 0 então assim quando eu digo que ela não converge para 0 eu não estou dizendo necessariamente que ela diverge ou ela diverge essa sequência ou se ela convergir não é para 0 só que o ponto é o seguinte se a sequência se a sequência AN não converge para 0 a sua série a série que tem termo geral AN não pode ser convergente porque para a série ser convergente o limite dos termos o limite do termo geral tem que ir para 0 nós já vimos isso então a contrapositiva desse resultado que nós vimos na última aula garante que essa série diverge diverge tá bom pessoal então isso fecha a demonstração do famosíssimo teste de Cauchy ou teste da raiz como ele é mais popularmente conhecido tá e por fim eu deixei um exemplo aqui para o final que assim como o teste da razão ou da Lambert não é não é conclusivo quando o limite é 1 a mesma coisa acontece com o de Cauchy tá aqui especificamente para para eu exemplificar para vocês vai ser importante que vocês saibam que esse limite aqui ó quando n tende ao infinito da raiz nésima de n isso é 1 vai ser importante vocês saberem disso eu não provei nas aulas mas isso aqui é um exercício clássico tá então eu sugiro que vocês façam esse exercício tem no livro do Elon no livro fininho é um dos exemplos que ele dá deixa eu só dar uma olhada aqui esse exemplo 14 tá na página a minha edição a edição volume 1 análise a volume 1 décima terceira edição então nessa décima terceira edição tá na página 28 o exemplo 14 se vocês tiveram alguma dificuldade para ver para para resolver o exercício tá nessa parte né exemplo 14 tá aqui tá bom é um exemplo que pode ficar como existe para vocês então só só para a gente para a gente prosseguir com com essa observação porque assim como no caso do teste da razão a gente consegue uma sequência que satisfaz isso onde a série converge e uma outra sequência que também satisfaz isso mas que a série diverge tá então ele não é conclusivo por isso então no primeiro caso a gente pode pegar acho que os exemplos são os mesmos a gente pode pegar o a n comum sobre n para todo o n natural aí o que acontece aqui quando a gente olha para a raiz nésima do módulo do a n isso é a raiz nésima de 1 sobre n que é raiz nésima de 1 é 1 sobre a raiz nésima de n então essa sequência aqui ó isso converge para 1 certo quando n vai para o infinito isso aqui é 1 constante e aqui embaixo vai para 1 que é 1 só que a gente sabe que essa série com esse termo geral diverge então ela satisfaz essa condição do limite c1 só que a série com esse termo diverge agora se você pega a raiz de n se você pega 1 sobre n ao quadrado você pega um outro exemplo aqui se você chamar a n de 1 sobre n ao quadrado para todo o n natural o que acontece com a raiz nésima do módulo do a n isso é a raiz nésima essa coisa é positiva então já fica logo o 1 sobre n ao quadrado aqui que é 1 sobre a gente sabe que a raiz nésima do produto é o produto das raiz nésimas então aqui vai ficar a raiz nésima de n elevado ao quadrado cujo limite também é 1 porque vai ser 1 sobre 1 ao quadrado o limite usando as propriedades de limites com as suas operações isso aqui vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado que é 1 então o que acontece nós temos um exemplo de uma sequência aonde esse limite da raiz nésima da raiz nésima do módulo dela converge para 1 e a sua série com esse termo geral converge então assim só o fato desse limite ir para 1 não nos permite concluir nada a respeito da convergência da série ou não aí vai depender de cada exemplo se você tiver um exemplo específico você consegue responder para aquele exemplo mas você não consegue estabelecer um resultado geral se o limite é 1 então converge necessariamente ou diverge necessariamente não é uma contingência pode acontecer de convergir pode acontecer de divergir então isso isso fica a critério de cada caso em particular que deverá ser analisado dessa forma tá bom pessoal então a nossa aula termina por aqui espero que vocês tenham gostado que todos tenham um bom dia uma boa tarde uma boa noite um abraço para todo mundo e até a próxima aula tchau 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 tchau